Música 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 Bonjour, bonjour, comment appelez-vous? Música Gu �ap, chuchote.. non còn không seen in Congo You're in Nigeria, our home town In fact this is our village Oboufya Sorry my dear We're looking for the-" … свой family Maurice chou You mean hechsona The famous mad man Exact amour Oui, oui, oui Actually you've missed your way Yea.. Okay Go through this on Tide Road now Then come out to the next Tide Road Follow your left The third building by the same left That's the house you're looking for Merci beaucoup I don't know any family called Merci beaucoup in this community Sorry, I need to say thank you very much You're welcome, you're welcome Driver, let's go No, madame I'm not moving an inch here Okay, what is it? Did you pay me to drive you to the end of this world? See, you will require a good dozer to move me from this place I'm going to bring a jet Driver, what's that? What's that? Driver, come on What's that? I'm not moving an inch here Look at that Hey, Driver, come on I'm not moving an inch here I'm not moving an inch here What's that? What's that? Come on There's no way to drive you to the end of this world Come on What's that? Driver, what's that? I know I'm going to drive you to the end of this world I don't know Maxi! Obrigado, obrigado! Vamos lá! ... . Acabou! 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 Fala, ela é uma... Acabou! 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 Não tem nada de nada, não é? Trouba! Trouba! Tempo! 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 O país está desistido! Compreendente! Compreendente! Onde? Abre! Eu posso te ouvir. Eu percebo o que você vê. A nossa terra tem abençado o perigo. Perigo! Perigo! Por favor! Vamos lá! 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 O que é isso? Bem-vindo! Bombo! Você não vai dar bem? Você é bom! Bomsoir! Não, 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 não. Bomsoir! 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 Olá! Bomsoir! Bomsoir! Sorry, ele não está livre. Não, não, não. Isso significa um dia bom dia. Bomsoir! Eu grito você também. Obrigada. E por favor, é isso o Echezona da família? Sim. Espero que não tenha problema. Oh! Sweet home! Oh! Oh, sweet home! Oh, um... Sorry. Meu nome é Sabina Echezona. Eu viajarei com meu irmão Nanna para o Congo 30 anos atrás. Quando eu tinha 11 anos. Sabina? As grande a vida. Não me diga que você é meu irmão, minha irmã. Eu sou meu irmão. Sabina, minha irmã! Eu sou meu irmão! Sabina! Sabina! Abora! Melco! 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 Who é que? É meu irmão . Meu irmão. É meu irmãologo! Meu irmão secret. Ela não entende o inglês. Não, ela entende o inglês. Ela se chama Issyoma. Eles chamam ela... Issyoma é ok. Eu gostei. Mãe, você é bem-vindo, minha filha. Você é bem-vindo. Mãe, eu não gosto de Issyoma. Não se preocupe. Você vai gostar. Quando eu começar a chamar e chamar, você vai gostar. Você vai gostar. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Você sabe que toda a cidade está especulando sobre como o nosso casamento vai parecer. A cerimônia vai ser algo que ninguém pode acessar. E vai ser maior do que qualquer mente pode imaginar. Sim. Você é bem-vindo. Você sempre põe a minha filha todos os dias que eu vejo você. Sim. E eu amo você, também. Eu amo você mais. Não, eu vou ser a pessoa dizendo isso e não você. Eu vou amarrar você sempre e sempre e sempre. E eu vou amarrar você sempre. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo eu. Eu amo você. Tchau, Scoop. 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 É tabu, para ele burlar em nossa cidade. Eles despoam seus corpos em Udenegu. Onde? 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 Eu estou de volta. Eu estou de volta com a missão e a reventação. A toda cidade deve pagar o muito difícil. Mamãe, não há mais de volta para essa missão. Mua! Mua! Olá! Olá, senhor! Mba, bom dia e você só foi para a cidade ontem ontem. O que é isso? Mua, não tem respeito? Eu me vejo uma mulher que me parece com medo? Não tem que você terá de volta para uma mulher antes de começar a perguntar sobre a bom dia? Me e o Uju. E como legal que o casca é. Mas eu te conheci. Vem e me veja rapidamente. Mua! Mua! Então, Sabina, é verdade. Aham! Então você pode encontrar o caminho de volta para casa? Aham! 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 Muito obrigada. Sabina, você é bem-vindo. Muito obrigada. Mua! 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 Eu mua! 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 É a minha própria palavra. É isso aí. É que é Otutuoma. 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 Otutuoma Mazi Odomayon. Não! Ela até adornou o nome errado. Para minha própria nome. Não, não, não. Não é assim. É assim que falamos do Congo. Muito bem, ela vai vir aqui. Aham. Aham. Você é bem-vindo. Eu agradeço o que você veio. Muito obrigado. Nós somos os que devem agradecer o que você veio de volta. Muito obrigado. Você é bem-vindo. Aham. Por favor, deixa eu começar a encontrar o caminho de volta. Você é bem-vindo. Tchau. 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 Aham. Todos estão felizes de volta. Muito bem. Eu sei o tempo que essa felicidade vai ser. Tchau. 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 E se o cavalo pudesse falar, ele explica em detalhes por que se tornou tão violento que ele entrou o derrida. É verdade ou é verdade? É verdade ou verdade? O que você disse aqui é verdade. E por que você deveria ser tão caros com seu próprio povo? Eu não usarei o Roberto ou caros para minha pessoas, mas eu apenas aumentarei o preço contra o antigo. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. desist from implementing that increment holy sire son is the most talented farmer in our land it is the gift of god it is a gift given to him by over the sabine and you must not use such free gifts to usurp your own people well if if the if this talent was freely given to people then i wonder why none of your sons all of your sons has even one tenth of such talent how dare you open that your dirty mouth to insult us i admire the interpretation of intelligence your interpretation of intelligence omega swallowing your pride you are nothing but a foolish pile of science if i do not know that you know that your father was an impotent man i want to remind you that your biological father was the worst madman this land has ever produced shut up then no no let him talk you have forgotten that your parents died of leprosy omega talk uh as the manager of my son i have a very busy schedule in fact i know right now there's a long queue of clients waiting for me so that i service them so um i must go now as you can say you should not say you're busy i have a wife and i manage my wife do you see me leaving this meeting this meeting is not yet over sit down there i don't know what let him go leave him let him go i have made my deteriorations oh no it's not the right name for you that is the right name for you yes i would have used this thing if you know what you like thank you, thank you, thank you thank you Obrigado, Maricão. Por favor, deixa Amunka ir com os problemas. Como em Hawaii? Somos sauce. Eu acho que vamos nos preparar. O outro dia, o Alexia... Ah, está bem. É tudo bem. Eu entendo. Eu sei o que significa ser uma pessoa por... Obrigado. Muito obrigado. Mewail, onde você trabalha esta semana? Um... 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 Eu lembro. Eu só desejo que eu poderia me ajudar com todos os trabalhos. Não se preocupe. 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 Você já me ajudou. Você está me ajudando com o amor. E antes de esquecer, Eu espero que essa mensagem de Bahra Nwai foi algo bom. Jay-Z! Uh-huh. Eu estou Tuda Five. OK! Ok Oh Música Stop it! Stop it! What is wrong with you? What is wrong with you? Don't you know that it is an abomination to play music on the day the Abarama summons the elders of the shrine? Why? Can't you hear the drum beat of Abariri escorting the elders of the shrine? Why? Don't ask me why. Your mother should have told you that. This same abomination made our father, your grandfather run mad. And the consequence of it is perpetual madness. Yes, auntie young, since you don't know why young, let me play my music. Don't! Hey, don't! Don't go there. It's okay. I will tell you that. I will tell you. I will tell you what happened. Come and sit down. Okay. In the olden days, we used to have an... What's your problem? In the olden days, we used to have an Abaramoke. One day, the Abaramoke summons the elders to the shrine. That day was the cultural dance festival of our village. The elders were carried away by the music. By the time they realized themselves and went back to the shrine, the Abaramoke was dead. The wife, the wife was so angry that she cursed the land. She said, there will never be an Abaramoke in our kingdom, in our land. And after then, later, we suffered a severe oppression from another village called Udenehu kingdom. Since we do not have an Abara descendant, we decided to have an Abaramoke. Because the cause only hinders us from having an Abaramoke. And ever since then, it became a taboo. It became a taboo for anyone to play music on the day the Abaramoke summons the elders to the shrine. The consequences is perpetual madness. Our father, your grandfather was evicted. And you know, since you do not know how this taboo came about, just let me play my music. Ehh, history is past yoh. Makosa is current music, let me play my music yoh. This is your mark. This is my title. O que é isso? Senhor, Deus me intervive. Eu preciso pedir você, de Deus. Ela é o único que um stranger. O stranger é o meu filho. O mundo tem nenhum sentimento para ninguém. Sim, eu sei. Eu sei. Eu sei, eu sei. Ela voltou do Congo. Eu estou com o que? Ela voltou do Congo. Numa forma. Numa forma. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu dou um minuto. Não, não. Você não pode fazer isso. O que é? O que você quer dizer? 1, 2, 1, 2, 1 em 2 4, 6 me faz o dançar R& 6, 4 a little dance Take a look to the left to the right big front Let me show you who these lovis in the top Allow me to do my mento, music in my hobby All of you make me show up, atop of these, sonci Drop your old toys, and get a new toy Amorim, I love your clothes Amorim, I love your clothes Amorim, I love your clothes Amorim, I love you Amorim, I love your clothes Amorim, I love your clothes Nem-bem-ele-sine-biane 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 Nem-bem-ele-papa Nhamis Algunsbreiros de desMais Have set their feet On our land And that Does not mean well For our people But, abadahine We are this evil people So we can fish them e abençam-se de que eles não me mostram, mas eu posso sentir a sua presença. Então, vamos esperar até que a gente mostram a sua presença? Quanto tempo vai ser? Nós vamos todos estar em alerta. O que nós percebemos é tão grande que o nosso land nunca foi visto antes. O nosso land deve ser fortificado antes que esses estrangeiros possam ser fechados. Muitos de nosso land deve ser fechados. A fortificação deve ser fechados em Redo. E deve ser fechados em Redo. Mas a chute, owertes anvias 필 a perseguir com a Mas elas se miss de dor de herdedora. Se anBon one has trampled on the traditions of the land. O tabu o jouer e s abençamos a música. A rayadaframe diz, o velhम. Então falamos naных mála. Ela é dente, mas Deus, para fazer o pior. Não, não, não! Isso é o direito de sacriência. Eu não vou falar, minha filha, eu não vou falar, 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 O que você não sabe, você não sabe o que vai acontecer com você. This is a baby. This is a chance. This is the only chance to see the world! Vamo! 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 V Ele não consegui shot. O que você está me preocupando? Por que um tiger a ela vai sair de mim? Eu pergunte. Sim, você não conseguiu dizer nada. A gente não conseguiu dizer nada. O que não é o bom bem. Hum, hum? Você não tem que ter medo de ir embora de mim. Você não consegue me perguntar. Que você quer que nós fiquem? Tudo bem, tudo bem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu quero voltar ao Congo. Eu quero voltar ao Congo. Eu gostei da minha música. Eu tenho a minha música. Ok, eu me desculpe. Você vê que é a sua música de Congo. Isso vai funcionar nessa cidade. Isso vai funcionar nessa cidade. Mua Maramba, você está feliz agora? Sim. Vamos lá, vamos lá. Mua Maramba. Mua Yeridia. Mua Yeridia. Mua Yeridia. Mua Yeridia. Dizendo a boca. Jeezy. I do smell to the mix. Yeah, peasy. Ok. Dance, make a dance, oh, dance, make a dance, baby dance. Make a dance, oh, dance, make a dance, do you the dance, do you dance, do you make u lei wine wine wind. o que acontece, o que é que acontece? Oh, Mwaka! Ma! Sabina, você está até assistindo a sua filha doge em uma dança. Mwaka, eu usei a dança para ganhar a cidadania em Congo. O que eu estou fazendo? Quando eu estou fazendo isso, eu usei para morrer com o presidente. Você viu essa cidade? Eu vou escutar essa cidade com uma dança. Mesmo você, você estará acostumado em uma cidadania. Mas eu e minha filha irão acostumar nessa cidade. Olha e veja. Sabina, eu pedi. Eu pedi, por favor, minha irmã, não me deixe de ver você dançar uma dança para você na cidade. Por favor, eu pedi. Não me lembram do fato de que meu pai morreu de uma morta como um homem. Porque... Essa é a razão por que eu vou escutar essa cidade com uma cidadania. Aham! A senhora, eles mataram meu pai com uma dança. Eu e a mamãe irão escutar essa cidade com uma cidadania. Todos vão morrer com uma cidadania. Aham! Não! Não descanso. Não descanso. Não descanso. Não descanso. Apenas, até a cidade. Eles vão dançar Makosa. Sim! Sim! Stephanie! Eles vão dançar Makosa. Sabina, você está sonhando. Sabina, minha irmã, você está sonhando. Stopando sonhando. As pessoas de Obofia são pessoas com bons morals. Sim! Eles estão dançando Makosa como um homenagem e corrupto. Isso é só prostitutes e useless pessoas da sociedade que estão dançando. Oh, moca! O que você não sabe é maior do que você. Sessão, olha a música. Sim, mamãe. Sabina, minha irmã. Sim, mamãe. Sim, mamãe. Sim, mamãe. Sim, mamãe. Sim, mamãe. Sim, mamãe. Você não tem razão de se afacar. Ok. Meu son está preparando para você para a terra. Ok. Essa é a razão de você que eu te agradeço. Deixe-me o meu filho. Sim. Hum. 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 Excelente. Hum. Eu não tenho medo de trazer para você o primeiro fruto da árvore da árvore na minha árvore, quando ela é maturada. É tudo bem, é tudo bem. Eu desejo você o melhor de sorte. Muito obrigado. Muito obrigado. Você não vai chegar lá. Muito obrigado. Você me chamou de casa. Você é muito obrigado. Ichiomenka, eu vim para o seu filho emprego. Eu gostaria de trabalhar na minha árvore. Hoje? Bem, isso vai ser na semana. Ele está listado para o resto da semana. Mas você vê, eu quero começar hoje. Porque eu vou viajar para a cidade amanhã. Eu estou dizendo que ele está listado para o resto da semana. Você deve chegar na semana. Na verdade, o senhor Odoma está esperando aqui para ele sair para que ele não vá para a farmá-lo. Ichiê, eu acredito que há algo que você pode fazer sobre isso. Não, não. Não, não. Você ouviu o que ele disse? Que é meu turno para ter seu filho emprego na minha árvore hoje. Por que não tem muita pressão sobre ele? Você vê? Você ouviu do o rosto da árvore. Ah? Ahem. 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 Isso é o que você enviou, Carol. Sim, então esse é o que você enviou a colar. Muito obrigado. Isso é feito. Ok, é isso aí. Manzul Doma, você quer que eu mantenha esse chequeiro? Eu não entendo. Eu não quero custar dinheiro. Você pode ir agora. Meu filho já está preparado para você, ok? Vamos lá. Olha, você pode me chamar de muitas vezes que você goste, ok? Você vê... Eu deveria manter esse dinheiro para o colar, e o bebê que sua longa-tout não pode resistir, ok? Vamos lá, vamos lá. Para que você não seja infectado por esses pobres de virus. O seu filho já está preparado por que você não deve só... Vamos lá... Você está me enviando para mim? Você terminou o que fazer? Sim. Sit. Ech! Desde que eu vim do Congo, eu fiquei sem trabalho. E isso está começando a me distorcer. A pequena empresa que estamos fazendo, não me dá muita alegria. Eu estou pensando em ir para uma empresa que eu sei como fazer. Ei! Isso é bom. Então, qual tipo de negócio você está falando? Macosa Dance. Eu não entendo você. Uma empresa de Pamuang, onde nós nos convidamos com a Macosa Dance. E... quem vai fazer a Macosa Dance, se eu me perguntar? É... ... 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 Não é uma história que eu vou fazer! Você está loucando! Rúbis! Se você gostar ou não Eu vou abrir uma dança de marcosas aqui aqui. Cê finis! Au revoir! O grande oracle da rígula Fudeiré You have never been this silent before. Speak to me. I see them covered in gross darkness. I sense evil all around them. They don't mean well for the land. Show me who they are! Show me! No! No! You must not let this happen again! Seize your powers! Stop them! I want to eat! Stop them! Stop them! I want to eat! 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 I want to eat... I want to eat! I want to eat! Eu só quero saber seu nome, é isso. Você não está cansado de ser um fulho? Você não está cansado de ser um fulho? É o meu silêncio, não é suficiente para curar a fulgura? Isso parece como você diz. Por isso, você parece que eu sou um fulho. Mas eu não sou um fulho. Você vê, eu estou seguindo você desde a cidade. O que eu quero é só saber seu nome. É isso. Sim? Eu me chamo esse senhor. Esse senhor? Eu me chamo esse senhor. Sim. Eu preferia ser um fulho porque você parece muito fulho. Não é que você é um fulho, mas você parece muito fulho. Mas você vê, ser um fulho é o nome de um fulho. O que eu quero saber é seu próprio nome. Meu nome é senhor, mas você pode me chamar Issyoma. Sim. 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 Eu acho que o que você está tentando dizer é que seu nome é Issyoma? Sim. 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 Um mais uma pergunta. O que você vê? O que você vê? O que você vê? Sim. Sim. O que você vê? Olyssia. O que você vê? Olyssia. Olyssia. Sim. 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 Não não perdoe minha paciência, não. Você vai sem me acessar. Sim. Não perdoe minha paciência, não. Don't get on my nose, Kwanho. Kwanho. Oh, what you talk, Kwanho? You are looking like a chicken about to fly. I will roast you and eat you dry and raw, Kwanho. What you talk, Kwanho? Shameless native fowl. Listen, my betroth is too big for you, Kwanho. Uh, 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 I don't have time for you. Me? Si, senor. From Getu Numpana, yo. Robi is kwanho. Robi is kwanho. Uh, oui. Go back here. Where are you going to? It's not what you think. It's not what you think. Hey, hey, hey. I don't want to hear it because I heard everything you were telling her. I heard everything. Stay away from that girl. She's a witch. Who is a witch? Oui. Olissa, help your life. Am I not good enough for you? You are taking this into foul. You are taking this thing too far. What is wrong with you? Oui. Olissa, come back here. What one? Here comes David. Good for nothing man. Calm down. Calm down. No. Let him come. We are here together. We know. You know, it's okay. Sorry. Calm down. Mazudoma. You know, you are in front of Nanyo B. I am good. I am good. I am not a man. I know. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. I know it. I know. It's okay. It's okay. Oh, yes. Nanyo B. Reports from those that patronize yourself among those that hire his services. Otherwise, his clients. Reports are brought against you with regards to the way you antagonize them. Let me ask you, even, why do you take pleasure, but you are antagonizing those groups to raise your son? Oh. 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 Você é uma espiritualidade espiritual. Você é uma espiritualidade espiritual. É isso que você é. Vamos lá, dois-vos. Você sabe que não me sinto muito bem. Essas rancas e as chaves que me deixam. Em uma chance, Romênca, você vai voltar qualquer briba que você deve ter conseguido. Você não vai voltar. Você vai voltar para a Udo Másfar. Faça isso mesmo quando eu estou falando agora. Fala. Se eu devia voltar ao dinheiro que o Udo Másfar, o que é a briba que o Udo Másfar? O quê? Udo, o que você está falando? Você faz isso. Udo. Udo Másfar. Udo Másfar. Agora me responde. O que briba você está falando? Você sabe que ele é um homem com uma língua fria. Eu não lhe dei nenhum briba. Hum. Mas o quê? Eu só lhe dei 500 milhares em apreciação. Antes do trabalho ou depois do trabalho? Aprecição, antes ou depois? Hein? What's your tongue? What's your tongue? What's your tongue? Udo. I am dissapointed in you. Eh, Niobe. This man, Udoma. This Kwashoko Udoma. Gave me 500 nara bribe. Ordinary 500 nara bribe. Before the job. Why? Surujede. Gave me 500 nara in apreciation. Now, if you were in my shoes. Who would you appreciate? Eh? Udoma. Udoma. You are a disgrace to the elders in council. Udoma. Not me. I am dissapointed in you, Udoma. Huh? You know very well that it is against the ethics of this council. Oh yeah. To give bribes. Udoma. You first saw your house. You first saw your house. Oh. Hmm. Is that why? Well. Um. 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 Thank you. As the manager of this business. As Omega the manager. Today I take the manager. 20oms. After the most猪emale, we relax. Yakima! After the two of us. The constantly evolving. Se senhora, watch it. All the way from Congo, they don't stone the villa. They won't rock the villa. I want you to be with me. You must take less from those carriers of evil. She seduces my feelings. Your life is important. I don't like what I perceive about that girl and her mother. What is so special about them that you don't want to share with anyone or another? I can only perceive it. But the gods have not shown me. I perceive great danger looming all over this village. Am I no longer the daughter of Avarim? The goddess, meant to be your confidence in matters like this. For the first time, the gods are forced to be silent. Then speak for the gods, because she has committed sacrilege in the eyes of men and our land. Soon, and very soon, they shall be brought to work. The gods are battling with them in spirit. Stay away from them. For your life! Well, this is becoming confusing. Very, very confusing. Stay clear. Stay clear! Don't go away. Don't go away. Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 M Nós devemos detectar os passos dos inimigos que morreram nos nossos inimigos e expor nossos inimigos. Amarei! Eu declaro total destruição e estimulamento contra eles com essa mensagem. Amarei! 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 Show us a sign... that you have accepted as sacrifice. É a sign... é a sign, é a sign, é a sign... é a sign, amarei! é a sign, amarei! 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 Abonem, 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 abonem. ! Sabina, já sabes que eres mi única única vez que te souberta. Queremos que te diga la verdad y nada pero la verdad. O que aconteceu o dia que Abarangwani visite a casa? Só Abarangwani sabe. Você e sua filha sempre me diz que o que eu não sei é maior do que eu. Sim, claro. O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso saber é que eu e minha filha, nós temos feito a minha filha para pagar a cidade para o que a sua filha fez para a sua filha. Sabina, não é uma pessoa que faz tanto tanto em que você possui um tipo de avião. É isso que você me chamou? Sabina, eu estou com medo. Eu estou com medo de você. Eu não quero você. Abarangwani's road to befall you. The Ichwani ritual was done last night. Sabina, that sacrifice summons the Abarangwani to destroy anyone who has evil motive against the land. Abarangwani can do its worst. Sabina! Sabina! Sabina, the ears of the coast are everywhere. Sabina, I apologize at once before the coast descends on you. I have descended upon the village already. And I'm still going back. Until I have finished my mission. Sabina! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, deixe-me perguntar. Um homem que escuta com a boca? Eu recomendo você, não se escuta com a boca. Deixe-me... Eu estou tão feliz que você veio para a casa. Oh, meu filho de serviço? Você disse, nós. Porque isso significa você e essa bonita mulher. Sim, sim, sim. Ela mora em esta cidade com seu marido? Eu sou um filho de serviço. Sim. Oh, muito desculpe. Mas se eu te dizer desculpe, quem vai me dizer desculpe? Eu também sou um filho de serviço. Desculpe para nós. Eu sou um filho de serviço. 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 Você entende o que eu quero dizer? Manu, homem que... Você quer dizer que você vai fazer isso para nós? Sim, sim. É quase livre. É quase livre. Eu sou um filho de serviço. Eu sou um filho de serviço. Você pode... Você pode... Eu sou um filho de serviço. Eu sou um filho de serviço. Você pode até comprar algumas terrazes para se juntar em seu próprio. Meu filho vai trabalhar todos eles. Como um bulldozer. Oja, oja. Oja, oja. Oja, oja. Oja, oja. Meu amigo de Deus! Meu amigo de Deus! Você sabe, de todos os meus clientes, você é o meu mais favorito. Eu entendo por que você é fracasso. E deixe-me te dar um corpo com um colar. Eu sei que sua vida mais longa, vai te dar. Vai te dar um You de Gibu Wahala Eu vou te dar um corpo Eu vou te dar um corpo Tchau. 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 Você sabia que ele seria muito difícil? Eu não sabia que era uma humanidade dançada no meu corpo. Eu pensei que era um rebelde. Eu entendi. Ele é um homem. Você sabe que era um bairro? Sim. Eu tento curtir muito bem. Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah! Minha esposa, take it easy. Take it easy. It is painful. Ah! Ah! Okumakosa. Ok. Maspanda Sabina. Ou whatever she is called. I will show her that she is not the only woman that has okumakosa in this village. By the time, I will display my oge rege dance. All my opanda pata. Okokosia. My zingi, my dimension. Nobody will tell her to pakaruku and go back to Congo. Yes, please. Do it. Do it. Please show her. I trust what you can do with your waist. I am sure why they call me two by one. Oh! 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 Ah! 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 Nah, I keep quiet or I will sit on your head. Eh? Sit on your head, any try boo? Eh? No, no, no. We can't do it? зfay us. Nah, keep quiet or I will sit on your head! Uh! Ah! Ah? Ah! Take water! I will take your warning to him He will surely Take precaution I shall not hesitate To take the life of anyone Who comes between him and my daughter Remember Whatever the God Bless him with I made it Please Don't take it away from him Please don't take it away He will surely make us some adjustments Take my warning Thank you Spirit Brothers Are the creative Oh my God 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 Sabina 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 Come out here Oh 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 Nangéria, Marcos, Asia. Come on. Pesca se. Don't ask me about any skirt. Because when you are busy dangling and dancing your own, you do not wear any skirt. You think we are the only woman that has hukumakosa in English. What have I done this morning? Now you have to burst into my house and start attacking me. Starina, when I looked into my husband's eyes, I saw your dangling petals. So I've come to collect what roughly belongs to me. Just the same way you hijacked my husband. You better carry this your puku stretch mark and leave this place before I tear you like a mad dog. No! I want it like a mad kangaroo. My friend, pack my wello! And salute your master. Let's go. Why? I was not in the mix. Huh? You just trying to see you. Yeah. I got this gal, honey, you know about you. Best of us I kids is not who they want to. Huh? See this girl too like I love you. She want to fight, she want what I want to. Huh? Honey, then I can now. Can you still live me, feel in my barrow? I know you, I know it, then I go. Why you won't follow me, until my parrow? Please, I'll be getting your ma shipper for me. Se me ame, é machete por mim E me tuole, é machete por mim É machete por mim, é machete por mim Dance boy game, rock you de body Make you my money, like you lemme nani Too much money, too much money Too much money We be boli bolanle We be calli bolanle Se a be la be you lavanle Se we be boli bolanle Alla holanle Just like him as a la dolanle 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 Although without the screen any hit I get the power from my baby feet Make in order to make me na least When I high, they call me kola When I sing, they call me bola Back in the days in the getty dolla Back in the days in the getty dolla Alla dream ballin volanle This thing you do to me, allah Everything you do to me, allah Oh, what nonsense, you stop my music Oh God Sarina Sarina This is just part one And I'm sure you can afford to miss part two Huh? You what I even made me in my day? Listen, let me tell you something Don't touch what you cannot finish Huh? If you dance and run away You will live to dance another day Aha And Make sure you don't contest with me again Because the contest with me The contest with power Alarm Ha ha Watch you Go home African-American Olisa Why are you seated like this? Are you not working? I've finished working the one inside I'm resting Oh, okay Well, my mother sent for you I hope there's no problem You have to leave everything you're doing now and follow us So why is the call that urgent? What kind of stupid question is that? Do you want to face the consequences of my mother? Mr. Farmer I'm straight ahead He's not going anywhere No What's your problem? No 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 Não se fala, cara. Você tem que fazer o seu trabalho. Não, não, não. Olha isso. Olha isso. Você me machuou? Eu não, senhor. Não, não. Não, não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não, senhor. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu que você fala, senhor. Eu, senhor. Ah, quem? Mamã, essas mulheres! Essas mulheres me dizem que me disturbam, mamã. Aham! O que está acontecendo com elas? Mamã, você sabe que eu não quero me mostrar, mamã. Se eu mostrar para mim, eu vou acabar com essas mulheres. O que está acontecendo com essas mulheres? O que? Oh, Deus! Minhas pessoas estão assistindo? Eles vão me mostrar para mim, mamã. Mamã, eu vou mostrar para mim, eu vou mostrar para mim. Mamã, eu vou mostrar para mim. Eu vou terminar com essas mulheres. Não tem problema! Não tem problema! Eu vou lidar com elas. Eu vou lidar com elas. Não tem ninguém queira para mim. Não tem ninguém queira para mim. Dress assim. Calma! 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 Você não vai gostar do que vai acontecer. Você não vai. Você não vai. Abali! Não let her put your power to death. Show me who she really is. Show me! Abali! Abali! Oji Kemoji, I will show you, here and now, that if your mouth is as long as a kettle, that my own mouth is as wild as a community. Mon ami, attention la pose. That is what you have just said. Abracabra! Ouuuuh 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 Ouuuh Ouuuh O que você quer dizer? Por favor, me desculpe. Me desculpe. Não me desculpe. Eu estou muito desculpe. Eu quero ser seu seguidor. Me desculpe. 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 Eu não sou desculpe. Nósaboutemos. Eu gosto de você. Mexe manus soon. Eu já estou lindo.